E aí pessoal, hoje estamos começando aqui mais um Trem da Roça para vocês, é para nós, mas vocês podem ver também. Olha, a gente está puxando uma irrigação aqui, não, irrigação não, puxando água aqui mesmo, passar um cano de água, vai passar tudo aqui. É para dois motivos isso, né? Um é porque a gente vai ter uma lan house aqui, né? Para a gente ter uma rendinha extra, então a gente vai começar, vou fazer ela sem banheiro, sem nada, mas mais para frente, dependendo como as coisas encaminhar, a gente faz um banheirinho, né? Mas isso só no futuro para a gente saber. Aí, o outro ponto, que é o ponto principal, é a base para a gente ter os princípios do Sisteminha instalado aqui, né? Os módulos do Sisteminha, a gente não vai ter eles exatamente igual é feito para o semiárido. Estão vendo que não tem nada de semiárido aqui, né? Muito pelo contrário, a gente está no meio da Mata Atlântica, né? Tem um rio passando ali, um córrego passando aqui, um brejo ali, uma mina d'água lá. Chuva direto. Chuva sem parar. Quando a gente passa um mês, um mês e meio aqui e que não chove, é o mais seco que fica aqui para nós, né? Então, a base, né, da estrutura, da ideia do Sisteminha lá do professor Luiz Guilherme, é gerar segurança alimentar para a família. E esse é um dos princípios que a gente está tentando chegar aqui. Então, nesse aqui que era o nosso parreiral de maracujá, maracujazal, ele vai servir a mesma estruturinha aí do jeito que está. A gente vai fechar com tela e aqui vão ficar os nossos reprodutores de galinha, né? Então, todo mês a gente vai colocar 12 ovos de galinha para chocar, para que a gente tenha com certeza e com segurança 8 frangos no final de 4 meses no ponto de abate. Então, todo mês a gente colocando 12, com certeza ao longo de 4 meses a gente sempre vai ter 8 para a gente poder consumir, né? Ao longo do tempo, é claro, né? Hoje a gente está com 4 e mais 4 ali e tem mais na chocadeira. Ainda não deu para estabilizar os 12 por mês por causa do nosso problema, que é a gente correndo atrás de ninho. Se vocês estão no Instagram nosso, está aqui no Instagram, a gente está sempre atrás de ninho aqui. E isso já deu o limite para mim, eu não aguento mais correr atrás de ninho. Então, tanto para ovo quanto para carne, está complicado, porque a gente tem que ficar caçando ovo aí como se fosse, sei lá, caçar porco do mato no tatu, né? Então, a gente está mudando as coisas. Vão ficar fechadas aqui. 6 galinhas e 2 galos em 2 baias diferentes, né? É um galo com 3 galinhas, outro galo com 3 galinhas. A gente vai ter um ninho que a gente vai poder pegar os ovos pelo lado de fora, sem ter que ficar entrando direto aqui. Essas galinhas, eu estou pensando em soltar uma delas por dia, né? Um dia solta um quadrizal aí, né? Que não é um casal. Solta o galo com 3 galinhas, solta eles. No outro dia solta o outro. E assim vai. Aí, tudo que a gente tiver de bicho solto aqui, de galinha solta, é tudo de comer. Então, vai ser só frango, até no máximo 4 meses de idade, que vai estar solto. Aí, isso me traz muita vantagem, né? A gente tem que falar da água? Sim, mas a água é para isso. Ah, tá. Se falar só da água, a água está aí, não tem por que a gente pôr água aqui, né? Aí, a água está aí para isso. E aí, através de fechar as galinhas aqui, a gente vai conseguir selecionar a raça das galinhas. Quais galinhas a gente quer, que tipo, que raça, que dá mais peso, que dá menos peso, que dá menos peito, que a gente não gosta de carne de peito. Que dá mais coxa, que é o que a gente quer. E que chega no ponto mais rápido, né? Conseguir reduzir para 3 meses e meio. O ponto para a gente é 1 kg, 1,2 kg aí. Está ótimo para abate já para a gente. Hoje a gente leva 4 meses com a raça que está. E vamos tentar melhorar, selecionando pouco a pouco. Aí, essa água, a nossa água, ela vai até o canto lá de casa. Ela chega lá, a gente vai pegar por cima de casa, lá no pé do outro prédio do galinheiro lá, que é onde os frangos vão dormir. Os frangos de abate vão dormir lá. E lá vai ficar a chocadeira, vai ficar o pinteiro. É lá naquele canto, aliás, você não viu o vídeo do galinheiro, a construção dele, dá uma olhada aí. Então, de lá, a gente vai puxar, ele vai correr esse tubo de meia, tá? Bem fininho, porque subiu muito o preço do plástico e está muito caro o rolo de tubo 3 quartos. Aí, ele vai passar por aqui, a gente vai puxar torneiras e vai puxar também um bebedouro automático para as galinhas aqui. Comprei uma boia lá e vamos fazer uma gambiarra aqui para elas beberem água sem a gente ter que ficar cuidando disso. Uma gaiver. É. Ah, é. E além disso, a gente vai puxar, vai deixar, vou deixar uma torneira bem aqui. Vou deixar uma torneira lá perto do nosso jardim. Uhum. E uma torneira ali, perto da... Como é que é o nome daquele negócio? Da horta. Isso, perto da nossa horta, para poder aguar a horta ali mais fácil, né? Então, é isso. Para fazer isso aqui, eu vou prender ela aqui. Eu ia enterrar ele de fora a fora, acaba durando mais, né? Essas mangueiras duram mais quando estão enterradas. Só que daí eu mudei de ideia. Por causa do seguinte. A mangueira vindo por aqui, por cima, fica mais fácil de eu fazer manutenção. Consigo puxar uma torneira rapidinho, puxar um T rapidinho para tirar um outro cano. Se eu quiser colocar um bebedouro para cá, assim, para o gado daqui, eu posso puxar e passar para lá. Tudo fica mais fácil, né? Estando aqui fora, fica rapidinho e você resolve. Se eu tivesse enterrado ele, eu até comecei a cavar a vala ali. A hora que chegou nos paus, eu parei e pensei, puta, caramba, eu tenho que tirar isso daqui para passar. Aí eu comecei a pensar, mas sabe o que é melhor vir por cima? Então a preguiça me deu tempo para pensar e eu achei melhor colocar aqui. Na época do calor vai ficar uma água meio quente, mas é só abrir um pouquinho que logo esfria. Essa mangueira, ela vai ser presa aqui em cima, dessa maneira aqui, ó. Estou fazendo um grampinho de arame com prego, está vendo? Aí, eu amarro o araminho aqui e ela vai prender assim e pronto. Vou precisar de 10 desse, já fiz um. Então já... Já é um começo, né? Aí é isso, agora é terminar de trabalhar, terminar de prender ele aqui. Lá no portão ele vai ter... eu vou usar quatro curvas lá. E agora que eu falei quatro curvas, eu não tenho certeza se eu tenho essas quatro curvas. Mas vamos lá, né? Mas vamos lá. Vamos fazer. Se não tiver as quatro curvas, a gente dá um jeito aí. Beleza. Beleza? Beleza. Até mais. Ai, gente, tá uma chuvinha chata. Deixa eu mostrar pra vocês. Arte do marido. Já tem água aqui. Aqui é perto da horta. E tem água ali, ó. Pro meu jardim. Dá pra ver? Ai, tá chovendo demais. Espera aí, deixa eu... Deixa eu lá... Ali, ó. Tá vendo? Tá saindo aqui já. Aí ele passou o cano tudo aqui, ó. Daqui até lá no fundo. Que liga na torneira aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Aqui tem uma torneira. E o cano passa aqui no chão. Ele ligou aqui com o cano daqui. Massa, né? Olha ele vindo, gente. Coisa mais linda da minha vida. Tô olhando se tá vazando. Tudo molhado, né, amor? Ah, é. Esse pouco tá parando toda hora que choca. É só a gente começar a trabalhar que começa a chover. Ai, olha o vento. Credo. É só eu sair de casa. Falar, vou fazer tal coisa. Tchau. Tá muita chuva. Chatinha. Aí. O último. Ui, vou sair daqui. Beleza, gente. Tá aí, vidinho curto. Mas já veio até... Eu chamei as galinhas aqui pra vocês verem elas. Olha elas aí. Olha lá. Aquele é um dos galos. Esse ali é o outro. Essas aqui são três esposas. Essa aqui também. E aí elas são. Tanto do peso, do formato que a gente gosta. Olha aqui. Deixa eu secar um pouquinho. Pera aí. Olha lá. Aquele galo lá e esse daqui. Os dois puxam pra aquela raça índio, né? São bem compridos, né? É. Que é esse galo mais compridão. Pescoço mais comprido. Bichão mais alto. Ao invés de andar assim, ele anda mais esticadão, sabe? Então é esses daí. Aí tem mais... Eu vou precisar de mais duas galinhas. Tem uma branca que eu quero que tá aí. As outras vão pra panela. Porque não tem mais nenhuma que me interessa aqui do nosso... Que a gente tem hoje. Aí... Próximo vídeo que vocês vão ver... Não sei se vai ser depois desse ou mais pra frente. Ah, mais pra frente, né? É. Vai ser o galinheiro ali. Mas aquele é um projeto super rápido também. A gente termina... É só telar ali, né? Porque... Termina numa tarde que a gente pegar. A gente faz. Não dá pra ver daqui, ó. É ali. Vocês viram aí, né? As imagens que a gente foi falando. Do serviço. O que que é? Coisa simples de fazer. Você passa uma mangueira dessa daí e você resolve. O meu serviço aqui... O que que foi, amor? Foi umas três horas no total? É. Três horas aí que eu passei fazendo. Eu estiquei aí uns 58 metros de mangueira. Pronto, coloquei. Esse é de meia. Porque era o mais barato. E na realidade a loja nem tinha o outro. Se tivesse o outro, eu ia pegar o do 3 quartos. Falar a verdade pra vocês. 3 quartos. Ele passa bem mais água, né? E tudo que eu tenho é 3 quartos. Então ia... Aí eu continuava comprando tudo. Ia ser melhor, né? União. É... Curva. T. Eu comprava tudo 3 quartos. Mas... Aí não tem problema não. A gente compra. É tudo coisa baratinha. Essas união de mangueira. É tudo barato. A gente vai fazer umas alterações aí. Faltou uma pecinha aqui. Faltou outra lá. Eu só fiz umas gambiarrinhas pra segurar. Mas ao todo, tá certo. Não tá vazando em lugar nenhum. Tudo montado. Água ligada de volta em casa. E é isso. Agora a gente vai ter franguinho engordando. Vamos ter frango sempre que a gente quiser. Nunca vai faltar franguinho na panela pra nós, né, nega? É. E pra ir pros amigos também, ó. Que a gente for pra Sorocaba, ou for pra Salto, levar, né? Uhum. Mas é isso, galera. Um abraço pra vocês. Obrigado você que curtiu. Obrigado você que se inscreveu. E pra você que deixa um comentário aí. Não importa o que é. A gente sempre gosta de receber. E um obrigado muito especial pra você que vai lá e dá só um oi pra gente. E a gente sempre responde, né? É. A gente já fica besta, dando risada. E a gente já fica besta.